Rubem de Semedo e Fabrício Foucault, estes os dois centrais. Na zona, digamos, do make-up, ou se quisermos, deste triângulo invertido, três homens, Gelson, Solyanovich e Alisson. Serão estes os homens que vão estar na zona make-up, sendo que Alisson é o número 10, por excelência. Daniel Pondolce deverá jogar no lado direito no que concerna o ataque e o Mendeiros na esquerda, ou vice-versa, porque eles podem facilmente mudar. E na frente de ataque vamos ter o Carlos Mané, que é, como se sabe, o capitão da equipa do Sporting. Este homens que foi escalado por Abel Ferreira, o técnico da equipa do Sporting para esta partida, quando nesta altura temos as equipas em aquecimento, ou melhor, a equipa do Sporting esteve em aquecimento, daqui a pouco vai regressar, ou melhor, já regressou, a equipa do Celtic também vai daqui a pouco regressar aos... Hoje faz parte da equipa técnica do Sporting. Entram as três formações no rabado, naturalmente, com a equipa da arbitragem bem à frente, e a equipa do Sporting que vai vestir, vai equipar com o seu equipamento tradicional, sendo que a equipa do Celtic vem toda vestida de negro. A equipa da arbitragem de azul, azul corral, e agora o comprimento natural entre todos os jogadores, também a equipa de arbitragem, sendo que a equipa da arbitragem, já o disse, é liderada por Paulo Barradas, o árbitro que vai dirigir esta partida. Caso Mané, capitão da equipa do Sporting, já próximo da equipa de arbitragem, e daqui a pouco vamos ter o natural cumprimento entre os capitães. Já se cumprimentaram, voltam a cumprimentar-se, capitão da equipa do Celtic, Fraser, Marcos Fraser e Cargos Mané, já trocaram Galhardetes, e aqui é mesmo que há-se para dizer Galhardetes mesmo, entre Galhardetes do Sporting e do Celtic, e a equipa da arbitragem, nesta altura, com a moeda lá, naturalmente, e vamos ter daqui a pouco a escolha de campo, já o temos, e portanto podemos ter o início desta partida entre o Sporting e o Celtic, que é para o Sporting, mais o jogo deste Next Game, um jogo importantíssimo, como se sabe, em termos de escalões de informação, o Sporting que vai para mais um jogo, neste caso será o seu quinto jogo neste Grupo 4 deste Next Game. As duas equipas, que hoje é um ritual, pode ser assim, um ritual, é um mainho, palavras de sentido, e daqui a pouco vamos ter então o início da partida entre o Sporting e o Celtic. Teste a parada então para o início da partida entre as duas equipas, o Sporting e o Celtic, recordando que o Sporting na deslocação à Escócia venceu por 2-1, e portanto, por isso mesmo o Celtic também é o último classificado, não tem estado a fazer um grande tornoio, mas é sempre uma equipa escocesa, e é sempre uma equipa britânica. Aí está, início da partida entre o Sporting e o Celtic, deste tornoio Next Game, entre os jogadores mais jovens, os jogadores de formação, ainda com a idade de júniores, organizado pela UEFA. Início da partida com o Celtic, que imediatamente havia para a frente, mas a equipa do Sporting muito bem, a Rubiara Boga e a Boga no chão, como a equipa do Sporting está em lançamento de profundidade, excelente a equipa do Sporting, muito bem lá do esquerdo a equipa pode ser um remate apregoso, este remate em defesa de Daniels. Excelente, excelente, excelente. Olsen passa mais de 30 metros para o lado contrário, onde estava Yuri Medeiros, Yuri ainda rematou, mas o guardeiro de Daniels defender para o lado, e depois a equipa do Celtic quer conseguir controlar a situação. Mas bom início da equipa do Sporting. Olsen, é uma espécie de cérebro da equipa do Sporting, é a equipa que gosta de jogar, é exatamente com o bogo no chão, e é isso que o faz. Muito bem, entra em relação entre os jogadores do Sporting, está mais um lance de perigo. Yuri Medeiros, lado e direito, e está a equipa do Sporting, novo e remate, remate lá do esquerdo, a forma como ele ataca a equipa do Sporting. E o Guilherme, a aparecer mais uma vez dentro da área, e um remate com o pé esquerdo, o valor a ter nas malhas o Gatares. Excelente início do Sporting, quando vamos com dois minutos de jogo, calcula-se dois remates já à bagunça da equipa do Celtic. A equipa do Celtic é tentar libertar-se um pouco da amarra que a equipa do Sporting lhe colocou. Enfim, parece-me que há um jogador do Celtic que fica queixoso, a boga do Sporting imediatamente mandada a boga para fora, e, portanto, nem precisa de receber assistência o jogador técnico da equipa do Celtic. E, por isso mesmo, os croceses vão devolver, com a certeza, naturalmente, a boga da equipa do Sporting. É isso que o fazem. E o guarda-guetes, o guarda-guetes Miquel Meira, receberam a tocar na boga pela primeira vez. A equipa do Sporting, de novo, excelente o pormenor, o excelente o pormenor, é o de Olgson, de Justin, perdão, mas depois a boga a tentar colocar a boga para o lado mais contrário, para mais uma situação, podia ser perigosa para a equipa do Celtic. Diminuido a boga por parte dos jogadores do Sporting. Muito bem a antecipação. O Sporting pode ficar a atenção. Excelente, excelente, excelente. O Sporting é muito bem na pressão que está a fazer aqui, os jogadores do Sporting, a pressão que estão a fazer aos jogadores do Celtic é permitirem, ou melhor, a colocar os jogadores do Celtic em situações de terem praticamente de mandar a bola para fora, e foi o que aconteceu. É por isso que mesmo vai ser pontapé de campo, porque a bola foi para a linha de fundo, pontapé de campo favorável à equipa do Sporting, lá do esquerdo, da forma como ataca a equipa do Sporting, a bola a viajar até ao lado contrário, e isso, santo Deus, é ter-me aqui a bola. Há um sufoco imenso. Alisson, Alisson novo com o esférico, excelente domínio de bola, excelente. E o atraso, há de que estava muito tapado, e o guarda-redes Miquelmeira, porque claro que também joga, veio até fora das quatro linhas para fazer ali quase de central, e foi isso que o fez. Isto quando chega, claro que do Celtic, já tínhamos feito referência a isto, alguns adeptos do Celtic aproveitaram a deslocação a Lisboa para ficar mais um dia na capital, e neste caso para apoiar também os jogadores mais jovens do clube. E como se sabe, eles fazem sempre uma festa tremenda, são simpaticíssimos. Agora se a equipa do Celtic quer jogar já, como gosta, ou seja, rápido para o ataque, mas a equipa do Sporting não pode obviamente permitir que tal aconteça, e se está a acontecer, atenção ao lateral esquerdo da equipa do Celtic, a aparecer muito bem, e podia ter sido o Chalmers com alguma situação de perigo, mas diretamente ao meio-campo do Sporting muito bem também tirar a bola da sala, a zona mais complicada se assim quisermos para o guarda-redes Miquel Meira. Carlos Mané, agora é ele que é na procura da bola, não o conseguiu. E agora, e agora uma situação de perigo, olha, é exatamente, é como eles gostam de jogar, como os croceses, ou como os britânicos gostam de jogar. Um lançamento em profundidade, com o Patrick a aparecer numa zona proibida, mas bem, também a equipa do Sporting excelente, a forma como imediatamente se reorganizou em termos defensivos. já soube que está de facto a jogar como lateral direito, e é pelo menos era essa a ideia que aparece que é um jogador pobre valente e por isso mesmo também o técnico do Sporting a colocá-lo como lateral direito, por isso alguma situação que poderia ser aqui de dúvida, nesta altura já não há dúvida nenhuma a essa posição que está a fazer. Com Rubens Meda e Fabrício Focobo como centrais e Mica, claro que aparece do lado contrário a Mica que para quem está mais integrado em relação à equipa B sabe perfeitamente que é um jogador muito utilizado por José Dominguez na equipa B do Sporting. E está a equipa do Sporting de novo a partir para o ataque Olhem-se-me mais uma vez um segundo passo a uma visão de jogo muito boa este jogador do Sporting este número 10 do Sporting é um verdadeiro número 10 mais um pontapé de canto favorável à equipa do Sporting quando vamos com 7 minutos de jogo é o segundo pontapé de canto que a equipa do Sporting conquista em pouco tempo mais uma vez também lá do esquerdo pontapé de canto o chamado curto que volta a viajar mas mal 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 saiu em balão saiu em rosca para fora portanto vai ser pontapé de polícia favorável à equipa do Sporting agora estava aqui tentando perceber mas ainda são uns 30 atletas do Celtic que estão em Alcocete para apoiar a equipa escocesa aí está a equipa do Sporting que leva mais um remate e o remate gol gol carlos Mané a aparecer muito bem a sair bem de dois defesas centrais dos dois defesas centrais do Celtic e muito bem na passada o remate que foi mais não foi em si muito para esse remate foi mais ajeito e a bola havia já até o fundo da raiz de Daniels Carlos Mané 8 minutos do jogo e o Sporting já está a vencer por 1-0 gol de Carlos Mané Segundo a forma como a equipa do Sporting entrou para esta partida recordando que o guarda-redes Maíra o guarda-redes do Sporting mexeu uma vez na boga portanto em 9 minutos a equipa do Sporting sempre com domínio total de jogo por duas vezes funcionou no lado esquerdo com Mika por duas vezes a aparecer dentro da área em dois remates a criar perigo para a boliza de Daniels e agora foi exatamente o lado oposto o gol se servir muito bem Carlos Mané um pouco de esquina para o lado direito a forma como o Sporting ataca e na passada o capitão da equipa do Sporting a arrematar e a fazer o primeiro gol desta partida o Sporting vence por 1-0 a equipa do Celtic tenta e agora foi tomar e agora foi comer essa eu vi essa eu vi não vale a pena ir na zona que eu também vi a Taítes jogador do Celtic Carlos Mané é uma entrada mais 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 recebida pede discuta imediatamente ao seu colega isso porque de facto é uma entrada um pouco mais dura mas já está tudo bom está tudo sanado de facto essa equipa do Celtic parece-me um pouco um pouco frágil em termos em termos enfim coletivos não acendeu para perceber em termos individuais não há pelo menos até agora nenhum jogador que desequilibre mas ainda é sempre para falar claro está a equipa do Celtic tentar mas de facto os jogadores do Celtic têm dificuldade não sei se é da bola ou se é da realidade o rabato está chegando pelo menos visto aqui de cima está chegando mas tem alguma dificuldade técnica a equipa do Celtic a tentar fazer construção de jogo a partir da sua zona mais recuada isso não é assim que toda a gente sabe que os britânicos gostam de jogar gostam de jogar num futebol muito mais apoiado muito mais direto isto é a equipa do Celtic agora sim agora circular bem bem a bola pelo menos tentar o fazer com outra eficácia que não tem feito até agora Ataítes Ataítes para Miller e se for uma falta de isoar e de partida principalmente vai ser falta livre favorável à equipa do Celtic a meio do meio campo mas quase encostado à linha lateral ao lado esquerdo da forma como ataque a equipa Escocesano quem é que vai marcar vamos já ver Ataítes é é ele está na bola pelo menos essa ideia que se tem Ataítes é é é isso mesmo Ataítes uma bola cruzada para a grande área como sabem eles nesse aspecto são de facto muito fortes e a bola a ser cortada pela defesa do Sporting por isso vai ser pontapé de canto favorável à equipa Escocesa ao lado direito da forma como ataca a equipa do Celtic Ataítes vai ao lado contrário para a marcação deste pontapé de canto Ataítes para a marcação está a bola no ar e bem a equipa do Sporting vai tirar a bola da grande área e agora é Carlos Mané que vem dar um apoio Carlos Mané muito bem agora sofre uma falta durinha 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 não vale a pena a partida chama a atenção do jogador escocês Miller porque já estava aqui e depois com o piton certa em Carlos Mané está fora mesmo das quatro linhas e vai receber assistência médica o capitão da equipa do Sporting o capitão e o homem que marcou o gol da equipa do Sporting recordando que o Sporting está a vencer por um zero exatamente marcado por um gol marcado por Carlos Mané livre favorável à equipa do Sporting o bola já partiu para o lado do contrário mas mal partiu mas mal Carlos Mané não recebeu assistência parece-me que vai regressar exatamente vai regressar ao jogo sofrer um toque doloroso mas está tudo bem com o capitão da equipa do Sporting o Sporting está a jogar nesta altura então com dez elementos aí está a equipa do Celtic já instalada no meio campo do Sporting tenta a equipa do Celtic criar perigo situações de perigo Mica muito bem muito bem não se deixa bater e agora sim Carlos Mané já a reentrar e portanto recomposto o onze que Abel Ferreira escalou para esta partida com o Celtic o Sporting um pouco recuado porque o Celtic nesta altura tenta controlar o jogo mas sem criar situações de grande perigo para o guarda-redes Miquel Meira Fraser que é o capitão da equipa do Celtic na zona central é a defesa central Fraser com a bola colocar para o lado contrário para o filho dele Dillon Dillon a tentar colocar a tentar colocar em não conseguiu com preceito e por isso mesmo a bola volta de novo à equipa do Sporting agora não está agora sim vamos embora equipa do Sporting já agora sim que partiu para a frente ataque Irem Medeiros que está encostado ao lado à direita Bolaski para a zona central para Idrinié Mica vai ser servido muito bem era excelente mas excelente também o corte do jogador do Celtic era excelente porque Mica já estava numa situação que iria de certeza absoluta criando muito perigo para a boliza de Daniel do Celtic e agora vamos com praticamente 16 minutos desta partida recordando que aos 8 minutos ou seja exatamente há 8 minutos o Sporting marcou através de cargos Mané portanto está a vencer por 1-0 com o gol do capitão da equipa do Sporting lançamento favorável à equipa do Sporting o Sporting já o disse e para quem só agora chegou ao nosso contacto esta emissão que estamos a fazer através do site do Sporting www.sporting.pt também dos canais SAP o Sporting partiu para mais um jogo deste Next Game com o líder deste grupo grupo 4 com 9 pontos o Sporting tinha 4 jogos o Assovio já com 5 ou seja o Sporting hoje pode de facto cimentar um pouco mais a liderança aumentar em termos de pontuação a diferença que tem para o segundo classificado livre favorável à equipa do Celtic esta equipa do Celtic também a tentar de facto o Dylan para o lado contrário ia meter para a zona central muito bem mas agora está lá está lá Almeida estava Almeida estava Almeida estava tudo a proteger a vó e por isso mesmo sem qualquer perigo para a equipa do Sporting está a equipa do Celtic que depois estava para depois era isto a Carlos Manei excelente excelente era excelente Carlos Manei a mazona central a colocar o Iro Medeiros era para entrar de Iro Medeiros ficava cara a cara com o guarda-guerro mas a bola muito intensa e o guarda-guerro dos escoceses a chegar primeiro a bola está bem a equipa do Sporting não está mal apesar de ter marcado depois enfim aqui alguma situação de menos controle de bola aquilo que tinha feito muito bem era a equipa do Celtic agora com perigo o jogador Chalas vai até a linha do fundo e ganha ponta perto o lado esquerdo da forma como está com a equipa do Celtic e depois de ter a oposição de Rocomo ponta perto de canto o lado esquerdo para os escoceses há pouco estamos na grande área há um na pequena área depois há dois dentro da grande área mais um agora sim juntas ponta perto de canto mais escutado mas a equipa do Sporting é melhor o jogador do Sporting também não esteve não esteve melhor e por isso mesmo perde-se de novo a bola pela linha de fundo mais um ponta perto de canto do lado esquerdo é a repetição deste ponta perto de canto se assim quisermos isto é um ponta perto de canto que já é escutado e bem o guarda-redes do Sporting Miquel Neira a afastar com os punhos até a bola vir até ao meio campo e lá está o Celtic até que construir de novo o ataque através da sua zona mais recuada Dylan Dylan com a bola perseguido por dois Joseph Ups e o Gelsson a perder ali a situação que quis quis parar quis parar não conseguiu mas agora já está tudo recomposto a equipa do Sporting bem e ir em dois e tentar tirar dois adversários do caminho é muito apertado era de facto demasiadamente apertado para conseguir conseguir tirar ali dois adversários o Augusto bem o conseguiu bem o tentou mas não conseguiu o Gelsson anda a atrasar para Miquel o Sporting a perder ali um pouco a sua estrutura de meio campo está mais forte a equipa do Celtic em termos de em termos de meio campo mas claro que o técnico do Sporting que havia algo se está a ver perfeitamente isso e portanto da resta há pouco vi um jogador em aquecimento mas já regressou foi do Carlos Mané porque quando se lesionou ficou a rir a dúvida se estariam na condições de regressar à partida o que é verdade é que regressou felizmente e portanto o jogador que estava em aquecimento já regressou ao banco agora falta favorável para a equipa do Sporting o Sporting está ali um pouco queixoso vai entrar novamente a equipa médica eventualmente sim eventualmente sim não sei não o jogador do Sporting parece que se quer avançar é isso que acontece livre favorável à equipa do Sporting já a entrada de meio campo dos escoceses o lado esquerdo da forma como ataca a equipa leonina está livre já marcado Fabrício para Semedo Wallace excelente tem uns pés fantásticos o Jalson está aqui encostado pode receber a bola é isso que faz recebe Wallace de novo o Jalson bem tentou colocar a bola mas perdeu mas de novo a equipa do Sporting Jalson lá do direito Wallace muito bem era um passe muito bom de ir o Medeiros foi até à zona central e tentava colocar rejegado para a entrada ou do Carlos Manete mas já estava pronto para o fazer mas de facto não o conseguiu e está a agradar esta exibição esta exibição dos jogadores mais mais jovens da equipa do Sporting neste caso Inequidades de Júnior para esta para esta esse adepto do Sporting e aqui estão e recordo que há pouco fazia referência à assistência que está neste estádio Aurelio Pereira mas agora posso dizer quase que o estádio não estando a sua lotação totalmente esgotada são 3 mil lugares mas nesta altura estão aí 2 mil pessoas à vontade para assistir esta partida sendo que há também do outro lado uma claque uma claque do Celtic que ficou de propósito em Lisboa depois onde é estado na Liga dos Campeões hoje outra Liga outra Liga dos Campeões mas de jogadores mais jovens nesta altura 23 minutos já desta partida o Sporting continua a vencer o Celtic por 1-0 recorde o gol marcado por Carlos Mané à passagem de 1 minuto ao melhor ao minuto 8 desta primeira parte a equipa do Celtic de novo partida para o ataque Patrick com carne na zona central muito bem os jogadores do Celtic Ione era tentar entrar ou melhor entrar dentro da área depois tentou entrar dentro da pequena área mas um acessão cortado por o Rubens de Semedo por isso mesmo vai ser pontapé de canto favorável à equipa do Sporting o lado esquerdo fala como atacam os coxenses canto já marcado mas bem a equipa do Sporting a partir já por Carlos Mané Carlos Mané com Ieri Medeiros excelente para Gelson pode entrar tem o corredor está tudo vago agora aí está aí está Ieri Medeiros também é o remate e gol gol Alisson Alisson que gol que gol de Alisson recebeu de Gelson lá do direito e na passada a bola saiu cruzada 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 foi a mexer-se no fundo da beleza Alisson que grande gol 24 minutos desta primeira parte e o Sporting está a ganhar por 2-0 ao Celtic Alisson que grande gol de facto um gol de belíssimo efeito por parte de Alisson isto depois de uma jogada rápida 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 porque a bola foi recuperada a meio do meio campo o Carlos Mané a colocar imediatamente para lá direito para a entrada de Gelson bem tinha todo o corredor aberto foi muito bem passou para Alisson que na quina da área derivou um pouco mais para a zona central e depois um remate cruzado a bater o guarda-redes do Celtic a fazer um gol de belíssimo efeito o Sporting está então a ganhar por 2-0 frente ao Celtic recordo que é um jogo referente ao next game e está a equipa do Sporting novo de Mica a colocar para a zona central e a empate para a entrada de Carlos Mané muito bem a equipa do Sporting de facto personalizada na equipa forte esta é a equipa do Sporting a tentar de novo partir para mais uma situação de perica isso que o faz Gelson lá à direita cá está a colocar em Alisson Alisson que a pouco marcou um gol fantástico e a equipa do Sporting era Mica Mica muito bem ia colocar para a zona central mas está bem ela está ali durida olha o pé direito uma pancada que se foi à pouco está totalmente recomposto foi com o braço pois foi o árbitro também viu nessa altura 26 minutos de jogo e o Sporting a ganhar por 2-0 a fazer um boníssimo jogo destes jogadores mais jovens neste torneio next game ia bater o Celtic já por 2-0 Sonovic Sonovic Gelson Gelson agora Alisson Alisson não conseguiu cair a bola e por isso o mesmo participou na casa do Irem Dez Irem Dez que aparece aqui no lado direito é o que permite-se expressão mas é um vadio é um todo terreno é um todo terreno essa os centrais do Sporting agradecem Ruben Semedo e Fabrício Foucavo os dois lá atrás muito serenos muito seguros Sonovic Sonovic a receber de novo Ruben Semedo Ruben Semedo para Gelson Gelson lá de direito agora era uma jogada de entendimento se quisermos entre Sonovic e Gelson mas é a equipa do Celtic que tenta acalmar o jogo jogam lentos curioso não é nada tipicamente uma equipa britânica alguma dificuldade também da equipa do Celtic a sair da zona de make-up depois alguns acertos por parte de Abel há pouco fazíamos referência exatamente a isso o Sporting estava a perder a zona central do make-up os acertos foram fundamentais fazê-lo e agora sim a equipa do Sporting de novo a dominar em todo o terreno aí está o passo era muito bom agora sim senhor agora o Alisson a meter de primeira para Gelson Gelson já estava de costas não conseguiu perceber aí estão os centrais do Sporting eles são são os centrais estes dois centrais Rubens Mendi e Fabrício Foucault mais um lançamento favorável à equipa do Sporting Gelson Idrinié para Foucault Idrinié de novo Stoganovic está ali na zona central não recebeu mas vai agora a bola sim para o Alisson tem uns pés fantásticos este jogador Yuri Medeiros também a aparecer neste lado já há pouco fazíamos referência a isso ele tanto está no lado do direito como no lado do esquerdo na forma como o ataque da equipa do Sporting Rubens Mendié ganha o lançamento lateral e estamos a aproximar de meia hora do jogo recordando que o Sporting está a vencer por 2-0 este Celtic este jogo mais um do Next Game Carlos Mané sozinho na frente ataque o Alisson e o Hermedeiros mais atrás no apoio está a equipa do Celtic de novo era bom era bem visto mas está a primeira equipa do Sporting bem bem Mika lado do esquerdo da forma como ataque a equipa do Sporting um lançamento favorável e para Mika e estão a chegar mais escoceses só agora é que deram com o Cochete então tudo chega mais 3, 5, 8 mais 8 8 adeptos escoceses que chegam ao Cochete e vão juntar-se aos restantes adeptos que estão um pouco mais lateralizados em relação ao terreno de jogo dado que os adeptos do Sporting os associados estão aqui na zona mais central livre favorável à equipa do Celtic Ataites para a marcação é o sempre que marca é o homem que faz sempre as marcações por acaso não foi engano o Ataites estava próximo do Boga mas não quis marcar e está Mika já a tirada exatamente Ataites da frente excelente passos era excelente 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 muito bem uma visão de jogo espantosa o Mika passou para o lado e imediatamente a colocar a bola para a corrida do Mika foi cortada também muito bem pelo jogador do Celtic mas era uma entrada para o Mika ficava praticamente exigado aí está a equipa do Celtic agora sim a partir para o ataque estão dois homens dois para três da equipa do Sporting e fica a Liga Lívida fica a Liga Lívida a equipa de arbitragem não há nada e portanto segue jogo Stajanovic Stajanovic recebe a bola que voca a onde que voca em quem depois o Luka Stajanovic não o olhou e por isso mesmo era para a entrada claro do Hodgson mas ele estava muito mais encostado à linha lateral não na zona central e agora um fora de jogo assinalado a equipa do Celtic Rolando-se bem daí Fabrício Foucault Gelson Gelson tem um adversário pela frente não passa e a bola fica nos pés do jogador Escúcio e está bem 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 o jogador do Sporting não esquece foi o Fabrício um lançamento lateral favorável à equipa escocesa Marcos Fraser capitão agora sim a colocar a bola mais para a frente mas a bola não chega sequer a entrar na área do Sporting que foi cortada por Rubem Semedo mas continua os escoceses com o passo de bola Joseph mais para trás para Stuart Stuart iria colocar na zona central não o fez perdeu essa possibilidade tentou colocar para a zona mais atacante para a zona mais atacante da equipa os escoceses o Patrick da nova bola na zona mais recuada dos escoceses e agora a bola vai direitinho às mãos de Miquel Meira que imediatamente coloca no lado contrário para Mica Mica atrasa para o rompimento de Miquel Sejanovic Fabrice Edwinier na zona central é de facto um verdadeiro número 6 agora a bola a skipper Olsen Edwinier Gelsen Gelsen já se tentava colocar de novo nos coisas de Sporting neste caso que era o Stevanovic mas não conseguiu fazer o princípio vai ser o vencimento lateral favorável à equipa do set o que já foi quando estamos com praticamente 34 minutos de jogo recordando que o Sporting está aí no seu monitor está a ver se vai ganhar por 2-0 primeiro gol marcado das 8 minutos por Carlos Mané o segundo aos 24 por Olsen equipa do South tem que de novo a tentar partir para a frente do ataque não consegue fazer não consegue porque o mecã do Sporting está de novo forte Gelsen lado direito pode servir quem? pode servir podia 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 servir o Sejanovic estava de zona central mas se ele vai na regaça vai na luta e ganha de novo e está de novo equipa do Sporting e o Daniel Nguyen não passa outra vez e parte a equipa do Celtic não para a frente do ataque a Bica tem que ir em esforço não vai não vai porque prefere ficar um pouco mais para trás atenção a equipa do Celtic pediu e ali dois jogadores mas bem 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 o Rubens vai tirar imediato e muita bola daquela zona aqui está a equipa do Sporting já está instalada no meio campo do Celtic deriva para a zona central pode ser remato está a baliza o remato mas muito muito torto mas é excelente a excelente forma como o Mica veio até à sua zona mais atacando com o remato frontal à baliza do guarda-gentes Graham Daniels mas bola para fora por isso mesmo ponto para a baliza favorável já à equipa do Celtic já está marcada Graham Daniels guarda-gentes do Celtic vem à boa maneira britânica até fora da área marcar este livre se assim quisermos favorável à equipa do Celtic agora recolhe com as mãos e coloca para a zona central Marcos Fraser e agora a equipa do Celtic já no meio campo do Sporting mas mal mal felizmente mal e portanto foi para fora e vai ser favorável à equipa do Sporting aí está já é escutado Mica tentava tentava colocar em Iri Medeiros está aqui colocado ao lado direito para um lançamento mais de 30 metros mas dificilmente a bola também vai chicaria Sérgio Novich agora sim Iri Medeiros não chega à bola de novo então como é que chega à bola a Iri Medeiros ele está desesperado já agora foi com o mal agora foi com o mal que eu vi eu vi eu vi eu vi o jogador do Celtic que no caso foi o Dylan colocar mão na bola e por isso mesmo o livro favorável para a equipa do Sporting e for já marcado Fabrice atrasou para o guarda-redes Miquel Miquel a despachar para a frente e de Ligné por ordem na casa Fabrice e lá vai Fabrice de novo tem um jogador ali do Celtic colocado na zona lateral vamos ver o que é que está a sair dali Dylan Dylan no tentado de tirar Fabrice da zona central do Gole não consegue e agora sim agora é uma jogada que pode ser perigosa Ataítes Ataítes é bom de bola é bom de bola sim senhor Ataítes é bom de bola e a bola a ir ao tos depois de uma jogada boa jogada sem dúvida alguma do Celtic e neste caso sorte também se procura naturalmente e Miquel meio guarda-redes do Sporting a ver a bola bater no posto a não entrar a vir para fora e por isso o Celtic a perder aqui uma boa oportunidade de poder reduzir a diferença que grande gol que grande gol do Celtic é assim senhor tem que se tirar o chapéu porque foi o chapéu foi isso mesmo que aconteceu por parte do jogador do Celtic a bola a vir bater fora fora da grande área e o jogador do Celtic muito bem fazer um chapéu ao guarda-redes do Sporting que estava ligeiramente adiantado e por isso mesmo é aquilo que se chama um gol de chapéu por parte dos jogadores do Celtic ou neste caso de parte do jogador do Celtic Patrick um grande gol também já assistimos aqui dois gols muito muito bons na sua altura com 38 minutos de jogo o Celtic a reduzir a diferença o gol de Patrick ao minuto 37 recordando que o Sporting estava a vencer por 2-0 ir e medeiros para Gelson Gelson era para a entrada Gelson agora está também o Carlos Manon à procura da bola e os jogadores do Celtic não se fazem rodados imediatamente bola para fora e está Gelson para o Alisson o Alisson não conseguiu e agora é e agora o jogador do Sporting que neste caso foi o Edwin a perder na zona do bem-camp e está a equipa do Celtic novo que está a acreditar porque marcou aqui o golo enfim pareceu-me um golo apesar de ser um golo de 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 mas enfim contra contra a jogo sem dúvida alguma que a equipa do Sporting tem estado tem estado muito bem agora não pode perder a cabeça porque se começar a perder a cabeça e monta-pé para a frente a equipa do Celtic aproveita porque eles gostam de jogar assim claro e agora não está bem a equipa do Sporting Ataitis é de facto o jogador mais esclarecido desta equipa do Celtic este número 9 Ataitis bom jogador foi que há pouco iniciou iniciou toda a jogada de ataque da equipa do Celtic e depois voou a bola ao posto e depois na sequência desse lance o Celtic é reduzido a equipa do Celtic está de facto a acreditar havia ali um fora de jogo imediatamente assinalado pela equipa de arbitragem Nesta altura estamos com já ultrapassados o minuto 40 com este resultado de 2-1 favorável à equipa do Sporting O pontapé de Marisa está a ser executado por Miquel Almeida guarda-redes da equipa leonina já é executado a bola a vir até à zona do Mecânio com o Steenovic a perder Fabrício a colocar mais para a frente para a entrada de Wallace Iri Medeiros neste caso Iri Medeiros a estravar a ação do jogador do Celtic que é nitidamente britânico naquela zona não é para brincar bola para fora imediatamente e por isso mesmo vai ser o lançamento lateral favorável à equipa do Sporting já é executado por Gelson Steenovic para a zona central o Rolando-se-medo pode colocar a Mica não o coloca não o faz vem até mais entra de mesmo dentro do meio campo do Celtic e esta equipa do Sporting do lado esquerdo a funcionar Alisson tentar cruzar mas não o consegue fazer a bola vir para a Mica de novo e a Mica vai cruzar para a entrada da área Steenovic a saltar tentava ganhar porque é mais alto claro ganhou Mica de novo aí está pode cruzar é isso que vai fazer é isso que vai fazer e para quem para Steenovic que estava na boca da área não consegue e a bola seguir para o lado contrário neste caso para o lado esquerdo da forma como está aqui a Bíblia Soares e o Iro Medeiros Steenovic Jelsen pode colocar em Iro Medeiros não o faz tira o adversário do caminho bem muito bem tecnicamente Jelsen e agora foi o Fabric o Fabric se escorreu e prometiu que a bola saísse pela linha lateral por isso vai ser pontapé de lançamento lateral à equipa do Celtic já está executada esta equipa do Celtic novo a partir para o ataque já está recomposta também a equipa do Sporting neste caso foi o Iro Medeiros que veio agora está a dar mãozinha mãezinha a mãez a meus pezinhos melhor dito ao seu setor mais recuado equipa do Celtic tenta construir jogo e falo sempre a partir da zona mais recuada através dos centrais Marcos Fraser é o jogador que coloca sempre a bola digamos é uma espécie de pivô apesar de ser central este é um remato de perigosíssimo porque a bola ia com direção à baliza de Miquel Meira o remato de Patrick o homem que marcou a época do gol mas ser desviado e para isso vai ser ponta para a baliza favorável à equipa do Celtic lado direito como está com o Escocese já está marcado e olha olha o Escocese olha e está de novo e mais uma vez e mais uma vez equipa do Escocese Marcos Fraser podia agora ter feito o gol a bola foi desviada para o jogador do Sporting por isso mesmo é mais um pontapé de canto só que desta vez o lado esquerdo o pontapé de canto vai ser marcado estamos com 43 minutos de jogo já marcado e a equipa do Sporting afastar a bola aí está Carlos Mané bola dominada bola no pé para ir e medeiros ao seu lado pode passar não o faz não vai fazer vai ter que mesmo fazer ir e medeiros recebe imediatamente e passa imediatamente para Carlos Mané Carlos Mané aparecer no lado direito da forma como está aqui a equipa do Sporting com o ir e medeiros sempre a trabalhar com o ir e medeiros excelente pois é mas faltou ali o apoio e faltou o apoio e dois jogadores do Sporting próximo mas não foram a bola pronto já passou tudo Darnas Fischer ao guias recebeu ali um toque quando estava no chão de ir e medeiros imediatamente tudo escurecido está tudo bem Sanovic vai ter que fazer barreira mas a bola a seguir para a zona mais mais avançada da equipa do Celtic esse me calma é uma falta o voo empurrão enfim já passou Joseph Joseph mini de bola e está Patrick Patrick a colocar para ui ui e agora o Celtic podia ter feito um empate isto porque a Taix não estava à espera de que o jogador do Sporting o central do Sporting falhasse da Cabana Mera e a bola ficou à disposição a Taix rematou de primeira bola foi por cima da vaca da Marisa de Miquel Mera suspirou 45 minutos e 2-1 vence o Sporting e agora cabeça e vamos para o intervalo aí está o apito do árbitro neste caso o árbitro Paulo Bagadas que está a dirigir esta partida para o intervalo 2-1 vezes a equipa do Sporting nestes primeiros 45 minutos sempre que recordo só que o Sporting marcou aos 8 minutos o primeiro gol aos 8 minutos por Cargos Mané e depois aos 24 minutos o Sporting fez 2-0 Alderson um gol de boníssimo efeito e aos 37 minutos a equipa do Celtic é reduzida por Patrick também um delicioso gol 2-1 é o resultado que significa nesta altura neste Next Game recebe o Celtic que está a ganhar por 2-1 gols do Sporting marcados por Cargos Mané e Alderson primeiro aos 8 minutos o segundo aos 24 sendo que a equipa do Celtic já reduziu a diferença aos 37 minutos por Patrick daqui a pouco vamos ter o recomeço desta partida depois de um intervalo jogo dirigido por Paulo Barradas Paulo Barradas o árbitro que está nesta altura a verificar se está tudo em condições pela parte da equipa do Sporting que está sim senhor porque há uma coisa certa não há alterações no anse escalado por Abel Ferreira para esta partida o Sporting que apresenta então Miquel Meira na Barriza e Danilo Ien Ruben Semedo Fabrício Focomo e Mica isto no quarteto defensivo Gelson e Stoyanovich Daniel Pondonze pouco dizíamos era bom que viesse um intervalo para a equipa assentar um pouco mais ideias e felizmente que isso aconteceu Mica a receber aqui do lado do contrário do lado esquerdo excelente o passo para Yuri e quase que hora traído o guarda-redes Glenn Daniel assusta porque o jogador do Celtic entra o pé à bola depois do cruzamento de Yuri e a bola a ser desviada mas Glenn Daniel o guarda-redes do Celtic com atenção a segurar e a bola já a seguir para o recanto do Sporting e técnica a bola bate-lhe nas costas vai para a linha lateral e por isso mesmo lançamento lateral lançamento favorável à equipa do Celtic perdão lançamento já executado Patrick o tal homem que marcou o golo de facto um belo golo isto porque há pouco aliás fazíamos referência a isso foi um golo de chapéu de Abagarga porque de facto foi isso que ele fez fez um chapéu o guarda-redes Miquel Meira o primeiro golo do Celtic primeiro e que seja o único claro da nossa parte já tudo bem o livre favorável à equipa do Celtic Dagan Dagan a colar em Darno Fischer Fischer de novo para a zona central a receber o Lewis mas a equipa do Sporting é Miquel Mica neste caso a colocar mais para a zona mais avançada da equipa do Sporting não conseguiu fazer a preceito e por isso mesmo perde-se o lance mas ganha-se de novo perde-se e ganha-se aí está Irino Dores olha ali está a bola a seguir para o lado contrário e a bola a ser mal recepcionada e caramba Daniel Pondoso a receber mas mesmo assim ganhar o lance e vai ser lançamento lateral à equipa do Sporting já no enfiamento da área do Celtic o lançamento vai ser executado pelo Nica é isso mesmo que há uma dificuldade exatamente o Nica a receber de novo a tentar colocar mas não para a bola a seguir de novo pela linha lateral e por isso mesmo o lançamento lateral favorável à equipa do Sporting o lançamento já executado Nica a receber de novo muito bem atirar o adversário do caminho o cruzamento e a bola ia para Caros Mané e o remate de primeira e a bola ia pela linha do fundo que pontapé a bola acertou parece-me o Rodrigo Patrick parece-me que ele estava queixoso é exatamente isso mas vai ser vai ser pontapé de Baguizá favorável à equipa do Celtic estamos com 3 minutos desta segunda parte é um pouco uma boa situação para o Sporting poder aumentar as vantagens porque o remate de Caros Mané ia com direção para a baliza de Guedano guarda-redes do Celtic está de novo o Celtic a partir para o ataque mas Fabrício neste caso foi Rubens e é o que vem ao lado esquerdo tapar a zona quando o Mika não está aí está boa triangulação e ainda Alisson 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 tentar colocar para o lado do contrário onde estava o Stojavich mas a bola a perder se daqui a pouco vamos ter a alteração da equipa do Sporting Fargo e Rosa vai entrar já está pronto para daqui a pouco poder entrar na equipa do Sporting para a ser atrasada ao guarda-redes do Sporting vamos ter a alteração da equipa do Sporting daqui a pouco já vamos ver então quem aqui o Tabela Ferreira vai tirar que mexida é que vai fazer nesta isto porque entrou com o mesmo 11 que iniciou a partida será agora que é a tal alteração é isso mesmo que vai acontecer a alteração na equipa do Sporting vai sair o Alisson para a entrada do Fargo e Rosa Fargo e a entrar na equipa do Sporting a entrada do Alisson é um pouco esgotado também não é da verdade com 5 minutos ou melhor com 50 minutos de jogo esta alteração na equipa do Sporting lançamento favorável à equipa do Celtic Fischer está a dançar para quem? a Taich Fischer o novo Fischer a tirar ou pelo menos a tentar e agora um livro favorável à equipa do Celtic mas um livro que já pode criar alguma situação de alguma tensão para a premisa de Miquel Meire isto porque 5 metros talvez da linha limite da grande área sim talvez um pouco mais 8 metros 9 metros da linha limite da grande área descrito para lá à direita da forma como ataca um dos costeiros Patrick está junto à bola também a Taich o jogador que temos feito referência talvez os jogadores mais mais envolvidos desta equipa do Celtic José Fischer é o que marca e a bola a sair pela linha de fundo por isso um pontapé para a Brisa favorável à equipa do Sporting para Miquel Meire quando estamos com 7 minutos desta segunda parte para o Brice colocar para a zona mais ofensiva da equipa do Sporting José Novich agora vai receber de Mica não consegue passar Daniel Pontes e sofreu falta e por isso vai ser favorável à equipa do Sporting lá do esquerdo da forma como ataca já a meio do meio campo da equipa escocesa e vai marcar agora aí está Farber Rosa ele que acabou de entrar na equipa do Sporting pelo menos parece-me que é ele que quer marcar este livro Iri Medeiros também próximo da bola combina entre os dois jogada ensaiada jogada estudada Iri Medeiros Farber Rosa a bola vai viajar vai haver chobrinho para a área aí está Farber Rosa não para Iri Medeiros chobrinho para a área para a boa entrada e agora o remato para a ressaca e a tentativa do Sporting de novo chegar à frente então está aqui está a bola a viajar para o lado contrário era para a entrada do jogador Wallace não Wallace já sim o Wallace já não pode jogar para a entrada do jogador Sayanovic perdeu a condição de remato e por isso mesmo a bola a seguir de novo para a zona mais defensiva da equipa do Sporting Miquel Meira agora é em Gedeza mesmo até fora da área Mica Mica não recebe em condições e por isso mesmo deixa-se que ir para a área da área melhor ponto melhor vídeo e agora já está fora já está fora já está sim o Mica está um pouco menos atrasado o Vianal penso a aparecer também a tapar este corredor esquerdo da equipa do Sporting agora sim lançamento para o Mica Sadanovic capsear Mica de novo vai lá para a zona central Farley Rosa Rubinho de Semelo pode chegar até a zona central da defesa do Sporting que está de novo Rubinho de Semelo está a bala a ser afastada e de Rini e agora é falta claro claro que é falta claro que é falta e portanto nem se quer vaga a pena o Carlos Mane sofre um burrão e por isso mesmo o árbitro está a seguir no lugar este livre favorável à equipa do Sporting livre já marcado Mica lá do esquerdo olha para a frente à procura de Stajanovic não chega não chega e nem o Mica chegou mas havia o jogador do Celtic que estava em fora de jogo e apareceu mesmo assim no lado de Inviato Ataítes era ele o homem que estava fora de jogo livre já marcado favorável à equipa do Sporting que foi o Rubinho de Semedo balgavijado para o lado contrário isto saindo da zona mais recuada mais defensiva Fabrício tem ao lado o Rubinho de Semedo coloca mais para a frente Edlinier pode colocar para o lado contrário isso que o faz Guilherme Deiros Guilherme Deiros vai à linha vai cruzar tira o adversário do caminho tirou mas depois entregou o mal e entregou para os pés do jogador Miller dos escoceses e a bola chega até ao guarda Guilherme Deiros Miquel Meira Miquel Meira já bem fora da área ponta-pélia Miquel Meira Stajanovic Edlinier bem colocado para Guilherme Deiros está a bola a seguir Stajanovic a ganhar na raça a ganhar na entrega na luta Edlinier coloca muito bem para Daniel Ponte para Daniel Ponte tira o adversário do caminho e é um cruzamento que se fosse um pouco mais alto chegaria de certeza ao jogador do Sporting que estava dentro da área neste caso o Cargos Mané passamento favorável à equipa do Sporting junto ao banco do Celtic já é suportado Cargos Mané mas foi com mal também me pareceu exatamente e por isso mesmo não vale a pena não vale a pena não vale a pena não vale a pena ali uns empurrões pronto umas coisas mas já passou Daniel Ponte também foi lá a inteira comirada já passou o árbitro muito bem a acalmar os quatro jogadores intervinentes Pé Berradas recorda o árbitro que está a dirigir esta partida e pronto já está tudo escurecido o toque de mãos entre o jogador do Escocês e o jogador do Sporting e está tudo bem foi como afastar para a linha lateral que parece mesmo vai ser o lançamento favorável à equipa do Escócia que neste caso é o Fischer para o lançamento Fischer não tem a bola mas bem espera espera e lança de tal forma que lança para fora ninguém toca na bola por isso mesmo vai ser ponta pé do Alvisa favorável à equipa do Sporting estamos com 13 minutos desta segunda parte Miquel Meira ponta pé bola a viajar até ao lado contrário ou seja até ao meio campo da equipa dos Escocês e campo Daniel chega de novo à zona mais recuada da equipa do Sporting neste caso Rubens Medo e era ir em Medeiros e tentar servir para a zona mais central não conseguiu fazer para isso mesmo perder-se mais o lance-ataque da equipa do Sporting lançamento já executado mas a bola a viajar até aos jogadores do Sporting até à zona mais central foi como atrasar para guarda-guedas Miquel bem Stajanovich Stajanovich tenta servir primeiro Fabrice neste caso o Daniel quem serviu foi o Fabrice focou para o Daniel Pondesi agora sim lançamento favorável à equipa do Sporting Carlos Mané tentava segurar não conseguiu a bola nem sequer lá chegou por isso mesmo e agora os jogadores do Celtic cometem o erro e isso é que é importante é que eles cometam erros dar a colocar a bola fora e por isso vai ser lançamento lateral já executado Guedrino Fórguer Rosa Fórguer Rosa a colocar para tentava colocar para o lado contrário da forma como está aqui a equipa do Sporting não conseguiu fazer e agora dois jogadores do Sporting a fugiria a bola não fujam da bola vão lá Fabrice os escroceses aproximarem-se com situações de maior tensão para a blusa do Sporting e nesse caso para Miquel Neuro guarda-redes mas bem 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 o Ruben Semedo houve a equipa do escrocesa no ataque a bola no entanto viaja até ao lado até ao meio campo dos escroceses Miquel Neuro a seguir e agora o Fabrice teve ali uma falha melhor exatamente o Fabrice a ter ali uma pequena falha mas depois a emendar rapidamente e a bola de novo no meio campo do Celtic e de Linier está naquela zona central ou melhor naquela zona lateral e a cortar a bola a tirá-la e ir em verso e de Linier e ir ao adversário de caminho bem e da Linier com a bola contrabada em seu poder ir em Douros Carlos Mané Steyerowicz dá aí espaço para correr para e parece-me que grande penalidade crescendo enfim crescendo 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 porque o árbitro não pode fazer nada não pode sequer seria uma patetice se quer mostrar-se cartão marão neste caso Daniel Pondense parece-me que foi carregado mas enfim o árbitro foi muito perentório ao assinalar pontapé de boliza favorável à equipa do Celtic estamos com nesta altura 16 minutos de jogo já decorridos esta segunda parte continua este resultado que vem da primeira parte do Sporting Minhar por 2-1 recordando que o Sporting marcou logo aos 8 minutos por cargos Mané depois aos 24 Alisson a fazer o 2-0 sendo que os escorceses reduziram a diferença aos 37 minutos por Patrick esta é a equipa do Sporting excelente excelente muito bem vamos lá seguir para Daniel Daniel a colocar em Mica Mica corre do fase todo o corredor a colocar e saiu todo o gol de Daniel parece-me que estava ligeiramente adiantado e a bola foi por cima dele mas depois lá esticou os braços e lá foi buscar a bola seria um gol daqueles que se faz uma vez na vida mesmo sem nem o querer fazer bem os jogadores escorceses muito bem tiram 1, 2, 3 adversários do caminho também depois exagerou um pouco Daniel tirar 3 adversários do caminho e agora esqueceram-se e agora esqueceram-se os jogadores escorceses dentro da área e foi o Mica real com uma sapatada na bola a desviar para a linha de fundo e ele vai ser pontapéter que me favorava à equipa do cético lá do esquerdo da forma como atacam os escorceses e depois de uma jogada extremamente perigosa com os centrais do Sporting a esquecerem-se que estava ali um homem escocês nesse caso eu me caso a dizer é mesmo o escocês que estava ali e está ele de novo Jotter foi o homem que há pouco obrigou o Micael o Micael a uma defesa de recurso uma sapatada na bola para fora porque seria se o fizesse naturalmente mas é a princípio que ele lá está faria o gol do empate uma segunda intervenção do guarda-redes do Sporting e aqui a Almeira para o pontapé de Balizes depois da bola se ter perdido pela linha de fundo o pontapé de Balizes já executado Stoynavic ficou parado e da linha de guia para o lado direito da forma como ataque a equipa do Sporting agora a ser de novo atrasada para o guarda-redes do Sporting o guarda-redes do Sporting com o pé direito pode envolver para o Rubens Medo Rubens Medo para o Fabrício Fabrício lá do esquerdo para Mica Mica a colocar muito bem no Salmovites pode receber pode parar tentou 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 parar não conseguiu ele se quiser até queria calcanhar para entrar do Carlos Mane não conseguiu fazer nas minhas condições naturalmente e por isso mesmo vai ser a pontapé de Balizes favorável à equipa do Celtic contestamos com 19 minutos desta segunda parte estamos a ver os croceses que se estão a acreditar que podem chegar ao empate espero bem que não espero bem que não estou a fazer figas Patrick é o tal jogador só que eles são dois que têm uma boa qualidade técnica sem dúvida equipa do Sporting já a controlar para buscar a bola e agora neste caso é o Fabrício Fargo e Rosa Fargo e Rosa a colocar para Carlos Mane Carlos Mane pode entrar na área vai isso que o faz entrou vai colocar para quem para a entrada de quem e é o remate do primeiro e era um gol também muito 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 bom Daniel apareceu na zona central o remate em ar que é logo a passar por cima da barra da baliza do Celtic um tapé de baliza favorável aos croceses daqui a pouco mais uma alteração na equipa do Sporting neste caso a entrada do Luís Cortes Rubem de Semedo Rubem de Semedo para Mika Mika imediatamente a despachar a bola para Stoyanovich mas se calhar eventualmente parece-me que o Stoyanovich está um pouco cansado há a sensação disso estava a falar dele agora exatamente Stoyanovich a sair para a entrada do Luís Cortes e isto aos 20 minutos da segunda parte este caso aos 65 naturalmente o Sporting estava a perder de facto um pouco o fulgor na zona central do Meicamp e por isso mesmo o Abel Ferreira a fazer esta alteração que se empunha porque o Stoyanovich estava a ficar alento estava a ser ultrapassado com alguma facilidade e era preciso mexer e Abel Ferreira bem a mexer na equipa do Sporting o lançamento para a equipa do Sporting Mika o Mika é o Pinto mas é o Mika é sempre o Mika Carlos Manem foi lá a bola não recebeu aí está a bola de novo para a zona mais recuada Rubem de Semedo a colocar para o lado contrário está o Iri Medeiros para a entrada dos jogadores nesse caso foi o Guarda Guedes que tomou o jogador do Sporting mas nesse caso o Carlos Manem mas sem consequências eles ficaram com o outro mas sem qualquer problema e agora sim pareceu-me também falta pareceu-me sim foi mais peito nas costas que outra coisa e por isso mesmo o livro favorável à equipa do Celtic onde estamos com 22 minutos de jogo recordando que o Sporting está a vencer por 2-1 o resultado que vem ainda da primeira parte livre favorável à equipa do Celtic Boga já viajar para a zona central do meio campo do Sporting mas não chegar lá porque os jogadores de Sporting afastarem muito bem e agora foi o Ruben Semedo a tirar a bola dela e tira-lhe isso daí o lançamento favorável à equipa do Sporting neste caso a equipa do Celtic por cima estão a vestir de preto se perdeu a vestir de preto Daniel Daniel ali na luta lutou 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 e ganhou muito bem Daniel ganhou este lançamento lateral que vai ser executado por Mika já se sabe o lançamento lateral o lado esquerdo o Farma Como joga a equipa do Sporting já executado Farguei a colocar para o lado do contrário para Ruben Semedo Ruben Semedo a colocar para a zona central Farguei a receber de novo muito bem a bola parada vai colocar para o lado de Yuri Yuri pode colocar e tentava de facto colocar para a entrada também do Carlos Mané Carlos Mané estava a decisão central mas a bola para receber a linha de fundo e por isso mesmo perde-se mais um lance de ataque da equipa do Sporting o papel de Belize favorável ao Celtic está tão frio aqui em Alcochete esta zona é muito fria muito bem este lance de ataque era muito bom este lance de ataque da equipa do Sporting perdeu-se porque o jogador escocer no escasso o Joseph veio à zona central cortar e muito bem este lance que era perigosíssimo lançamento de novo para a equipa do Celtic Devin já está o lançamento vai ser executado para o Patrick o Patrick é que o caravão é mais para a zona lateralizada Mikael Michael para o John John tenta tirar o adversário do caminho não consegue já tem a posição de mais jogadores agora mandou-se para a chão agora mandou-se para a chão quando mandou-se para a chão levanta-te porque não é regrasamente nada Carlos Manei ainda tentou ganhar este lance não conseguiu fazer e perde-se essa possibilidade do Sporting de poder chegar e agora tem que sair rapidamente é isso que o faz Rosa Rosa a colocar pera Daniel Daniel ainda ganha ganha sim senhor ganha muito bem mas foi-se perde perde-se porque o feito explicente está aqui na de novo do Celtic Lewis Patrick o jogo passa todo por estes jogadores o número 7 do Celtic ter o jogo todo é pautado o jogo atacante naturalmente é pautado por este número 7 do Celtic é um bom jogador está a equipa do Celtic de novo equipa que vamos ter a alteração mas na equipa escocesa de facto há aqui dois jogadores justamente dois jogadores desta equipa escocesa que são de facto de outra 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 desaparecer do jogo o número 9 da equipa do Celtic também não parece estar em boas condições físicas eventualmente algum problema físico está aí dos bons jogadores desta equipa escocesa a entrada de Dani isto quando estamos com 26 minutos desta segunda parte recordando que o Sporting está a vencer por 2-1 o Celtic um resultado que ainda vem da primeira parte deste desafio e de resto um resultado que é idêntico aquilo que aconteceu ainda no primeiro jogo na Escócia esta equipa do Sporting a partir para o ataque tentava tirar o adversário do caminho e se o tirasse era certinho que ficava ali quase cara a cara com o guarda-redes grande mas perdeu-se perdeu-se a jogada de ataque mas continua a equipa do Sporting e ali ali Medeiros para colocar para o lado contrário Daniel para a entrada de Mica o cruzamento já perfeito e a boga vai ir até ao encontro de Glenn que afasta com os punhos apesar da oposição que tinha do jogador do Sporting e a boga perdeu-se para o inimigo lateral que é um avançamento favorável à equipa do Sporting já é executado Carlos Bané Carlos Bané desapareceu um pouco do jogo desapareceu um pouco do jogo tem lutado muito ali com os dois centrais mas é verdade que nem sempre está a ganhar nessa luta está a equipa de novo do Stuart Stuart a colocar lateralizar para Joseph nova a bola a ser lateralizada Miquel Miller eu não saio daquela zona já repararam porque o Sporting está a fechar-se muito bem o Sporting está a fechar-se está estável pelo menos é isso que se pretende Davon Marcos Frazer este é outro jogador de facto muito acima da média também e a bola a ser colocada para a grande área pelo menos para a área do Sporting mas felizmente não chegar lá e também não chega ao Daniel mas o Daniel muito bem ganha na luta ganha no caro ganha na raça e está a equipa do Sporting que pode partir para o 3-1 cara a cara com o guarda-redes excelente excelente Glenn excelente Glenn pior esteve o jogador do Sporting porque há uma falha incrível por parte do jogador escocês que permite depois este rápido ataque da equipa do Sporting mas o guarda-redes Glenn Daniels muito bem tirar da bola aquele que se podia ser 3-1 talvez aquele gol que desse mais mais descanso à equipa do Sporting como estamos com praticamente 30 minutos desta segunda parte ou 15 minutos do final o 3-1 seria excelente naturalmente para a equipa do Sporting de facto esta perdida do Luís Cortes enfim perdida ou se quisermos uma boa intervenção do guarda-redes escocês também tem que ser a mérito naturalmente agora falta favorável da equipa do Celtic já marcados Luís para Miquel Almiro Luís Novo recebeu a bola mas bem Edrino Ié Carlos Mané Carlos Mané vem dar apoio à sua zona mais recuada Mané lado contrário Edrino Miquel Guilherme E ganha não perde o lance no lado contrário nos encontramos perde o lance e portanto o lançamento lateral para os escocês este jogo não está de forma alguma ganho porque de facto a equipa do Celtic acertou as marcações e nesta altura procura insistentemente se o gol que lhe dê o empate mas a equipa do Sporting nesse aspecto também tem estado segura em termos de defensivos muito serena principalmente estes dois centrais o governo de cima e o Fabrício Foucault com o Mica e o Edrino Ié não permitirem entradas com grande perigo naquela zona Edrino Ié que nesta altura está a jogar mais na zona central aí está a equipa do Sporting que pode partir para o ataque e agora um regalo de luz mas a bola sairá a figura do guarda-redes do Escocês e continua o Sporting a tentar pelo menos se marcar o 3-1 é evidente que pode-se dizer que o jogo está a ganho mas tem que o fazer lançamento favorável à equipa do Sporting já acertado vai vir até à zona dos centrais morrendo-se medo enfim fez bem mas enfim é daquelas situações que se perde a bola naquela zona é uma chateice porque é uma zona central e não há mais nenhum jogador é que está muito bem a equipa do Sporting Carlos Mamé é Carlos Mamé já dentro da área para trás para Daniel Daniel tenta tirar o adversário do caminho não consegue fazer vem até a linha lateral tira mais uma vez e vai ser lançamento favorável à equipa do Sporting os jogadores não gostou muito falei com o árbitro o árbitro deu calma não está muito seremo este árbitro a partida não conhecia pessoalmente o Paulo Barradas nunca ouvi atuar mas para já muito seremo muito seguro sempre a intervir dentro da dentro da legitimidade que caracteriza sempre o árbitro e sem dar-me as vistas não precisa dar-me as vistas pelo menos não se é visto isso é o que importa em relação à equipa de arbitragem o livro é favorável à equipa do Sete que o livro vai ser marcado pelo próprio português porque praticamente é ali na área da ação na grande área ou muito próximo da grande área e neste caso este problema de seme de infabris foi como ali não brinco em serviço e fazem muito bem claro não é mesmo para brincar aí está ele não o Fabrice aliás nesse caso o Ruben Ruben de Semedo achou-me parecido Ruben de Semedo colocar para o lado de contrário para ir e medores mas a bola ir para a linha de lateral e por isso mesmo o lançamento lateral o Patrick o Patrick também se perdeu um pouco eventualmente algum desgaste físico o livro favorável à equipa do Celtic a equipa do Celtic o Patrick sofreu um toque por isso mesmo o árbitro a sinalar esta falta estamos nesta altura com aproximamos 34 minutos deste jogo ou seja estamos 11 minutos do final da partida ou se quisermos o tempo regulamentar aguardando depois pelas indicações no que respeita tempo complementar mas para já o que importa é este resultado este 2-1 apesar de ser escasso para já ou ser uma margem muito curta mas que permite ao Sporting pensar e aumentar a esperança de ter mais uma vitória neste torneio next game Sporting que partiu para esta partida uma liderança do grupo com 9 pontos e agora falta favorável à equipa do Sporting e a frontal este sim pode ser um livro que pode levar muito perigo à beleza do guarda-guelhos quando é mostrado o primeiro cartão amarelo da partida neste caso é o jogador do Celtic isto porque falta por trás e portanto é um livro frontal e já podemos ver quem vai marcar 25 metros para aí mas de facto é um livro que pode levar muito perigo à beleza de Glenn guarda-guelhos escoces quem se prepara para marcar é o Fogley Rosa exatamente dois três passos atrás para a marcação deste livro vai ser pé direito na bola os jogadores escoceses têm que sair dali está ali para aí metro e meio na aposta assim está bem assim está bem isso já vale a pena Fargo e Rosa para a marcação deste livro pé direito na bola que vai direitinho na baliza o árbitro vai dar indicação para que Fargo e Rosa possa partir para a bola e isso vai acontecer Fargo e Rosa parte para a bola para o esfero e vai afinar figura de Glenn vai à figura de Glenn é o quase esse mas o império é marcado é marcado enfim a bala pelo menos passa a barreira mas depois vai à figura do guarda-redes do Celtic fica um pouco mais alterações e vão ser duas de uma assentada duas de uma assentada isto no que respeita a equipa do Celtic naturalmente o Sporting já fez duas alterações como o Tegas já fiz questão de dizer nesse caso foi o Alisson que saiu para a entrada do Fargo e o Seu não vindo para a entrada do Luís Cortes as alterações já estão a ser efetuadas por parte do treino técnico escrocese o Stefan Freire e aqui é o jogador que queria sair o John está a cochear está ali queixoso mas o árbitro dá ali uma indicação para que ele se mantenha em campo isto é o livro já marcado favorável à equipa do Celtic saltão guarda-redes Miquel afasta com os punzinhos agora chega e é falto isto não é isto é um caminhão-tir isto é um caminhão-tir um caminhão-tir contra o guarda-redes Miquel Meira ele foi no ar e chocou o frontal contra o guarda-redes de Sporting claro que o guarda-redes de Sporting o árbitro é muito bom é face ao choque e naturalmente o jogador escocês diz que é fora da pequena área sim, está bem mas isso não quer dizer nada também dentro da gremiária é evidente que se houver falta tem que se abarcar é que foi isso que aconteceu e muito bem o árbitro da partida é o que eles a explicar ao jogador escocês que mesmo fora da pequena área que como se sabe a área de ação do guarda-redes onde o guarda-redes não pode ser tocado mas dentro da gremiária se há falta se há carga tem que se marcar naturalmente está dura 38 minutos de jogo ou seja, estamos a 7 do final da partida desta partida entre Sporting e Celtic e guardando depois as indicações do que respeito ao tempo complementar esta equipa do Sporting muito bem a partir para o ataque está dentro da área e o Mica estava o Mica estava mas foi afastado da bola e por isso quando foi afastado segue o jogo de Rosa perdeu também na luta e a equipa do Celtic continua a acreditar que pode chegar ao gol do empate e agora e agora falta claro o jogador do Celtic restaurado falta favorável à equipa do Celtic já dentro do meio-campo do Sporting mas ainda à entrada do make-up recordando que depois no final da partida fazemos aqui um pequeno sempre naturalmente um pequeno contrasto de desespera porque depois vamos ainda ter tempo nesta especial que estamos a levar até si é especial para esta partida entre o Sporting e o Celtic vamos ter aqui o técnico Abel Ferreira para mostrar obviamente indicações precisas e a opinião dele sobre este jogo entre o Sporting e o Celtic que o Sporting para já está a vencer por 2-1 e que se espera guarde bem este resultado isto porque vai permitir ao Sporting isolar-se ainda mais em termos de classificação geral o Sporting se vencer esta partida fará então 12 ou fica com 12 pontos importantíssimos e ao cabo de 5 jornadas vamos ter alterações mais alterações na equipa do Sporting também o Bram já vamos ver daqui a pouco as alterações que vão ser efetuadas por Abel Ferreira mais estas alterações que vão ser naturalmente na equipa do Sporting e o Abel Ferreira que está a ver aqui para incluir-se muito a equipa do Sporting que está muito impedida está com alguns receios e por isso mesmo é preciso digamos isso já é isso já é quase isso já é quase outro livro isso é quase outro livro já era braços no ar os jogadores que vocês estão a ter aqui nestes minutos finais um bocadinho mais para ver vamos ver se temos alguma cama Daniel Pondonci vai sair o primeiro jogador a sair e onde é que está o Daniel cá está aqui já na sua frente Daniel a sair foi um jogo muito esforçado por isso recebe também os aplausos da massa adaptada do Sporting e também vai sair Yuri Medeiros portanto a entrada de Alexandre Guedes e de Brian McAndy para a saída de Daniel Pondonci e de Yuri Medeiros quando estamos cinco minutos no final desta partida o Sporting vai sair por 2-1 as alterações já efetoras mais duas alterações a entrada de Candor para a saída de Yuri Medeiros a entrada de Alexandre para a saída de Daniel Pondonci Enquanto isso a balda entretanto viajou até o lado da defesa do Celtics e o pé em meio de fundo por isso mesmo pontapé de baliza já foi jogador do Sporting último a tocar pontapé de baliza já executado estamos em pouco três minutos três minutos no final da partida para já o Sporting vai ser por 2-1 o resultado que vem ainda da primeira parte Carlos Mané vai agora Carlos tens a nada um pouco desaparecido do jogo agora tira o adversário do caminho muito bem finta de corpo muito boa mas depois a bola é uma coisa que seguiu sim senhor e vai para o outro lado daí está Carlos Mané de novo o que é verdade é que a bola chegou de novo a Carlos Mané Alexandre e agora o Micah já nem se adianta o Micah fica um pouco mais para trás já não sai desta zona é o que normalmente costuma dar apoio muito ao ataque do Sporting quando as jogadas são desenvolvidas para o lado de esquerdo nesse caso o Micah já por indicação naturalmente já ficar um pouco mais para trás até porque o Patrick também o Patrick jogador do Celtic também já não sai desta zona do Micah e portanto já se vê aqui uma marcação uma marcação cerrada por parte do Micah Alexandre entrou bem Alexandre entrou bem e entrou na gaça entrou no McLeary na luta um jogador também possante Micah para o lançamento tem Carlos Mané ao lado não o coloca coloca a pera de Alexandre Alexandre vai ganhar de novo ganha sim senhor e ganha de novo e ganha de novo mas depois perde perde para Micah porque Micah tentava de facto fazer o cruzamento mas eu consegui por isso mesmo o Celtic a partir de novo para o ataque estamos com 44 minutos de jogo falta um para o final da partida mas ainda vamos ter tempo de compensação naturalmente está a equipa do Sporting onde é que andas Carlos Mané estava mais para trás e equipa do Sporting excelentes tira o adversário do caminho não tira não tira não tira não consegue tirar não consegue tirar e agora o remate completamente desprepositado para fora mas de facto a equipa do Sporting é tentar é tentar nestes minutos finais ou pelo menos nesta parte final do desafio a tentar fazer aqui o que os precisos gostam de fazer ou pelo menos dos britânicos gostam de fazer queres partir rápido para o contra-ataque a equipa escocesa que está mais instalada no meio campo do Sporting procura naturalmente o gol do empate mas de facto não nos tem entrado a sair muito bem as coisas aos jogadores mais avançados da equipa do Sporting o nível favorável aos escoceses logo a viajar em cheveirinho para a área mas é falta é falta exatamente foi isso que foi assinalado eu não vejo daqui o árbitro se sentar está ali mas ele não assinalou nada portanto quer dizer que não foi fora do jogo foi mesmo falta que o árbitro assinou estamos nos 45 minutos vamos já ver o tempo de compensação por aí e realmente 3 ligou eu não sei vamos ver esse tempo de compensação isto porque o quarto o árbitro já tem já tem indicação que o árbitro é o principal de Develo exatamente 3 minutos 3 minutos portanto é esse o tempo que vamos ter para o final da partida crescendo todo sofrer uma falta o livro vai ser marcado por Alexandre anda aí para Carlos Mané Carlos Mané bem bem agora é segurar a bola é isso é isso é isso que os jogadores se partem tanto a fazer é segurar de facto a bola porque com o tempo que falta é isso mesmo que Abel vai pedindo aos jogadores cabeça e segurar a bola os adeptos do Celtic entretanto vão já abandonando este este complexo desportivo a academia do Sporting de Sádio Arela Pereira recordando que vários adeptos do Celtic para aí uns 40 fizeram questão de marcar presença neste desafio os ontem aqui vieram a pagar a equipa principal do Celtic no jogo da Liga dos Campeões alguns quiseram ficar em Lisboa para marcar presença e é sempre bonito naturalmente isso ainda se registra-se esse facto os adeptos os processos que têm sempre esse lado tão carinhoso para com o futebol eles gostam de facto de futebol ficarem mais um dia em Lisboa para apoiarem os jogadores mais jovens os jogadores que ainda estão em fase de formação neste torneio Next Game onde o Sporting também naturalmente participa por ser uma das melhores escolas de formação do mundo ao lado de Barcelona não é mais a Série Inter o Celtic claro o PSV que faz parte do grupo do Sporting e também o Assembleia mas são muitos os grupos deste torneio Next Game sendo que o Sporting lidera este grupo 4 nesta altura com 9 pontos eventualmente iremos ficar com 12 o Sporting ainda fica com 12 o Sporting ainda vai receber o Assembleia e portanto tem ainda poderá ainda isolar-se mais neste torneio o que é verdade é que no que respeita a este grupo o Sporting praticamente assegurar esta importante margem de diferença pontual neste torneio neste grupo 4 com esta vitória a confirmar-se atualmente até porque estamos nesta altura já com 48 minutos ou seja nesta altura o tempo a reglamentar o tempo de compensação já foi já foi dado já foi ultrapassado e é isso que acontece nesta altura nesta altura acaba então esta partida Calo Bagabas o árbitro dirigiu este encontro entre o Sporting e o Celtic a dar para o fim deste partido entre o Sporting e o Celtic vitória do Sporting por 2-1 o resultado que vem ainda da primeira parte recordando que curiosamente é o mesmo resultado que se verificou na Escócia o Sporting ganhou ganhou na Escócia por 2-1 e hoje ao receber o Celtic também a ganhar por 2-1 o resultado que permite a equipa do Sporting para já somar 12 pontos neste grupo 4 deste torneio deste Next Game o Sporting tem 12 pontos e agora isolado este grupo 4 depois de mais uma vitória recordando que a equipa do Sporting vem então nesta altura 3 vitórias consecutivas venceu o PSV por 4-2 depois isto em casa depois perdeu na Holanda por 1-0 mas nos jogos seguintes foi à Escócia ganhar por 2-1 este mesmo Celtic e foi também a Inglaterra ganhar ao Assamvila por 3-1 hoje o resultado de 2-1 exatamente o resultado que permite a equipa do Sporting nesta altura liberar a classificação já liberava a classificação deste grupo 4 deste torneio Next Game com 12 pontos daqui a pouco vamos ter aqui na nossa companhia o Adel Ferreira técnico da equipa do Sporting para aquilo que é essencial percebermos em relação a esta vitória fico por aí não saia daí que vamos ter daqui a pouco o técnico da equipa do Sporting até já Abel boa noite antes de mais parabéns por este resultado a exibição na primeira parte de facto pareceu-me fantástica a segunda não tão bom conseguida mas evidentemente já terá dito isso aos seus jogadores eu diria que os meus 20 minutos fomos realmente superiores entrámos muito bem a saber o que fazer com bola a saber o que fazer sem bola depois do segundo golo baixámos um bocadinho baixámos linhas é preciso que se diga que este adversário jogou com três senas primeiro ano neste caso o Celtic e nós utilizámos apenas um neste caso o Mika e estou muito orgulhoso pelo empenho e pelo desempenho destes verdadeiros campeões e de facto o que se tem notado nesta equipa de juniors com o avumar das competições a rotatividade que temos feito e a resposta que eles têm dado naturalmente que nesta altura já existe naturalmente sim sim como viram nós substituímos cinco jogadores os que entraram mantiveram o ritmo acabamos o jogo a criar uma ou duas oportunidades para poder dilatar o resultado de qualquer maneira foi um jogo bem disputado contra uma boa equipa tenho pena que o jogo tenha sido neste campo tentei pedir aos responsáveis que este jogo pudesse ser no estado de avalado uma vez que tem outro tipo de dimensões fica mais perto dos associados coisa que também tem que premiar os que tiveram aqui presentes neste frio logicamente que preferimos e desejamos e fazemos esse pedido que o próximo jogo em casa possa ser em avalado o próximo jogo vai ser com a sem-vira dia 28 uma coisa é certa com esta vitória o Sporting já está na fase seguinte com os tais de 12 pontos sim é verdade neste momento temos 12 pontos somos a equipa das 24 que estão nestas competições com mais pontos estamos orgulhosos por isso e automaticamente temos a qualificação portanto agora é esperar pelo próximo adversário e que será certamente aqui em nossa casa uma vez que a competição assim o dita e desde já faço o convite para o próximo que é dois ou oito dias que seja faço o pedido aqui à direção que seja em avalado e que a massa aceitiva possa comparecer e ajudar estes jovens que não tenho dúvidas que serão o futuro do Sporting Abel muito obrigado e parabéns também para esta vitória fica então este registro técnico da equipa do Sporting ao Ferreira mais uma vitória neste torneio next game desta vez sobre o Celtic 2-1 o mesmo resultado que de resto se verificou na Escócia o Sporting também venceu para 2-1 e como ouvimos dia 28 ou seja dentro de uma semana o Sporting vai receber o Aston Villa não sabe ainda o local de um outro se aqui em Alcochete ou em Avogado mas como o Abel agora fez este pedido público eventualmente até pode ser no estádio de Avogado no entanto agora são os adeptos do Sporting dizer que esta bancada desta única existente neste estádio Areli Pereira estava completamente composta completamente até com a ajuda de adeptos do Celtic que se deslocaram a Lisboa de propósito para ver ontem o jogo da Liga dos Campeões e hoje para marcar presença junto dos mais jovens fica o convite então para o dia 28 quando o Sporting receber o Aston Villa mas fica também essa certeza o Sporting já está na fase seguinte deste torneio internacional Max ganha um torneio que junta as melhores escolas de formação de toda a Europa e naturalmente a equipa do Sporting tinha que marcar presença em nome de toda a equipa que viu até assim mais esta transmissão do Sporting na equipa do Sporting neste caso a equipa do Sporting fica uma despedida um abraço e as salvações das famílias até sempre do Sporting e as salvações o Sporting